É o DJ P. Arlis, é o bravo da putaria Eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14 Da xereca apertadinha que vai me dar bucetão hoje Eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14 Da xereca apertadinha que vai me dar bucetão hoje É o DJ P. Arlis, é o bravo da putaria Música 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 Música